Olá pessoal, tô Litrelha, olha aqui só, meu cachorro foi lá, entra ali, atolou, tá numa areia movendo disso. Ô Rufo, vem, vamos, vou ver se ele vem. Ô, não sei do lugar lá. Coitado, também me sujou todo aqui, gente. Eu levo, o Rufo, cada lugar, não é ruim, não sei. Ô, vamos, 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 eu quero dar um banho de mandeira ainda, vamos. Deixa eu crescer ainda numa raiz aqui. Uba, chegamos no caminho, né, Rufo? Oi, gente. Ô, Rufo, a bananda aqui, rabo de respinga, mas barro em mim ainda, lodo preto, fedorito. Olha, Rufo, vamos, vamos. A mulherada, Rufo, mais um serviço agora pra chegar em casa, pra fazer aqui, quem tá no... tá no banhado, vai se atolar. Sei lá, meu Vinheta, sei lá, meu amor. Pessoal, água vindo de Rufo aí. Rufo, vem com o que eu quero passar uma água mentira aqui no riachinho, aqui, ó. Vem cá, Rufo. Ó, Céu. Rufo, Lopeno, saque, Lopeno. Rufo, vem cá. Eu só vou dar um tempo aqui, pra lavar o Rufo aqui, ó. Passar só uma água nele, já volto, gente, até lavar o Rufo aqui, ó. Então, gente, passei uma água aqui no Rufo, mas a terra vai lá frente, como é que ficou ainda? Vambora, vambora, melhorou. Ai. Pô, não é bom, né, gente? Não é Rufo, não. É no saque, não. Ó, chuva aqui, ó, gente, ó. Quente, uma barbaridade, gente. A gente se meteu no meio do mar, gente. A maior parte do lugar não deu nem pra filmar, gente. Banhado. Choveu demais. Né, Rufo, olha o bafão do Rufo atrás de mim. Acho que tá cheio de água aqui, ó. Água chegou a passar em riba do sapato. E atinge o meu pé. E sequinho é estável e não está mais. Saco. Ah, tá louco, né? Eu invento coisa, gente. Pra me cansar. Rufo, mais do que devagarinho, só se nós andar parado, Rufo. E como não tem como andar parado, nós vamos ter que andar devagarinho mesmo aqui, Rufo. Pé no saco. Ai, ele anda bem pela espantana aqui, ó. Uma água preta, fedorenta. Ele vem por dentro. Isso, vamos passar pro outro lado aqui, Rufo. Acho que tá mais cheio aqui, ó. Ô, gente. Cansemos, né, Rombelon? Mas o Rufo cansou mais do que eu, né, gente? Eu até digo cansado, mas na verdade eu com esse tempo assim no viado, mas tá quente. É chuva, né, gente? Que tá chegando aí forte, né? Então a gente... Fazer por causa do calor. Daí o pessoal acha que o Tonho tá cansado. Não é, Rufo? Não é, Rufo? Mas o Tonho, claro, não vai ser que o Tonho tá... Um guri aí de... 27 anos ao contrário, né, Rufo? Um guri de 27 anos, né, Rufo? E o Rufo, se for contar pela cronológica, nossa, o Rufo tem mais de 90 anos. Mas, Rufo, eu fiz aqui pra nós, mandei fazer aqui pela natureza, pedi pela natureza aqui. Que é estacionamento de vaca, olha aqui, um bolo de vaca aqui. Mandei, pedi pra nós fazer esse banco aqui, Rufo. Aqui, Rufo, aqui, ó, não vai, hein? Senta ali, ó, ali, ó. Ah, sente aí. Aqui do lado, dá lá. É, 60 e 60. Lá, que vira, que vira. Aqui, ó. Aqui, ó, olha aí as canoinhas. Canoinha de caixa de butiá, ó. Tem até uma broméria de velho que eu vi dentro ali, a raiz. As canoinhas, o guri aqui pegava o Tonho, o garoto, pra brincar de canoinha lá na Lagoa, nos filhos da casa. Era o brinquedo da época, né, gente? Não tinha celular, rádio, né? Era só pra adútero, aquele adútero. Sua roupa tá adulto, né? É, os coroas, tudo de um rap, isso tá música, rancheira. Aí depois começou a entrar o Roberto Carlos Noora, Jovem Guarda. Que não é porque, já não era o nosso tempo, mas naquelas músicas, era o Braba, né? Antes dos anos 60. Quer dizer, pra nós, pra eles, já eram maravilhosas. O meu pai falava, dava o nome das cantoras, é, cantor. Hoje, pra nós, as músicas é um saco, né, gente? Não tem mais letra, não tem mais música. Mas os jovens gostam, né, gente? É tudo uma questão da idade, né? Da época certa, né? A minha neta acha as músicas que eu escuto carentes, fora de moda, fora de moda, né? Não é, o Rolfo, ó. A música que eu gosto é fora de moda, Rolfo, ó. Olha aqui o melado do arranhão aqui na minha perna, né? Olha aí, a pedra lá, esfolou, tirou o couro da minha perna, né? Era mais alta ali, eu tô olhando pro celular, né? A perna encostou na pedra ali, né? O que é que é o celular? Eu sempre andando lá em laguna, lá, caminhando lá, né? E a senhora vem do celular, né? Colada na cara, olha, buf, esbuchou no chão a coroa. A coroa, a senhora, meio cheinha, assim, né? Gordinha, mas a dainha estribolchou lá no chão, lá de cara. Fica a cara inchada, afetada. Podemos ajudar a mulher levantar. Daí, se pôs, é, dona, sempre tem uma primeira vez que ficar olhando o celular e caminhando, né? Mas é assim mesmo, faz parte, né? E cuida de vento. A mulher não mostrou o que eu falei ainda, né? Imagina, né? Agora uma pessoa aí com mais de 50, 60 anos, aquela mulher tinha, eu acho. Tá a cara colada no celular e caminhando, né? Os calçamentos irregulares, né? Mas deu assim, voou pro celular e tudo no chão, né? Eu nem vi o celular dela quebrou ou não, né? Não sei, deve ter trincado a tela, né? A porrada. A gente ri, né? Como é, na gente? Eu, por exemplo, já tô acostumado a me pisar mesmo, então, né? Não levo muito a sério, né, o Ruf, lá, ó. Você acostuma com tudo, né, gente? Com dores, com outras coisas. O Ruf já tá mais bafinho dele, diminui, ó. O Ruf tá na hora de nós tocarmos vivente. Opa, uma mosca, um mosquito me mordendo aqui no meio do mato e cheiro de bosta. O Ruf, vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos caminhar, vamos lá, vamos lá. Levanta, levanta. Credo. Eu acho que a chuva tá vindo é de frente, gente, ó. Ó lá, ó lá, o branco lá. Mas eu vou chegar em casa com chuva. Eu vou chegar em casa com rúvia. Esse morrinho aqui é chato pra subir. Ainda bem que choveu, a areia tá firme, né? Né, o Ruf, lá, o pé não sai, aqui, lá. Vem, vem, vem esbofando aí o bofe pra fora, atrás de mim. Oitado, doerinha. Opa, tem que subir, aqui o morro. Aqui tem outro banco, aqui, ó. Quando o dia tá sendo enviado, eu venho e me sento aqui, eu pedi pra natureza fazer. Ela faz essas coisas aqui pra mim que eu peço, ó. Palhaço. Ruf, agora não. A lombinha tá terminando, Ruf. Lombinha, que eu digo, é morro mesmo. Lombinha, lombada é de carro na estrada, né, Ruf. Calou, Ruf. Ui, que me esquenta, Ruf, ó. Eu trouxe aqui o quebra-vento que tá pendurado aqui, ó. O de manga curta aqui, ó. Porque o tempo tá assim, tá caindo um ventinho, agora leste, ó. Aqui tá bom, né. Calouro demais. Ufa, vamos dar um pau pra chegar em casa. Olha ali, gente, olha ali. Mas tá ameaçando isso, porque cheguei de uma espengolada lá na praia, mas parou, né. Mas agora aqui tô sentindo que tá escuro demais, gente. Também a hora está passando, né. E eu tô no pé no saco do trilho aqui. Soa muito. Ruf, Ló. Tem uma mangueira te esperando, velho, hein. Não é agora pra dar um jato entinho, gente. Tem que passar ainda um pano velho nele. Porque ele... Eu deixei ele molhado, né. Desfria muito. Apesar de que tá quente, né. O grau de temperatura do cachorro é... É... 5 graus a mais do que a temperatura do nosso corpo, do corpo dele, né. Ele já não sente tanto frio que nem a gente. O cara, quando era novo, não podia ver água, né. Bah, agora tá cansado, velho. Qualquer poça, ele se enrolava dentro d'água. No mar, então, eu não saia dentro d'água enquanto eu tava caminhando. Sempre nadando. Rufo, vou chegar lá no capãozinho lá, Rufo, ó. Vem, vem. Chegando no capãozinho, ó. Opa, cachorro a pé de nós. Sapato molhado por dentro. Escorregou ali no barranquinho, meu pé. Quase torci o pé. É o Rufo, anda. Anda, vou ficar tomando um... Olha lá, ele para ainda pra tirar os mijos das cadelas. O cachorro que mija no caminho. Puxa. Fica farejando lá. Anda, rapaz. Anda. Pé no saco. Tá, pô. Minhas caminhadas estão parando mal, fica do rufo, né. Vou começar a me esconder dele na hora que eu sair, porque ele não deixa ele segurando a minha perna. Quando ele vê que eu boto aí uma bermuda, uma mochila nas costas pra caminhar, né. Eu trago o equipamento. O vivente me segura, a gente não tem. Tô olhando aqui na tela pro celular, tem até mancha aqui, tem barra que respingou quando você atolou lá na tela. Anda, pé no saco. Esse moreno lá em cima costuma soltar drone lá atrás, que tem uma parte bem limpa lá. Eu solto o drone aqui lá. Eu solto o drone, não tá preso. Eu vou com o drone lá de trás, lá de cima. Eu vou mostrar pra vocês ali o capãozinho. Olha lá, capãozinho tá cheio d'água, gente. Um banhado, imagina. Criança, senhora, né. Um troço assim que era pra ser bem cuidado. Botar um boeiro ali, onde é que escove uma água ali, né. Que é uma vertente ali, né. Que nunca para inverno e verão. Água que vem do morro também, mistura com a vertente. E... Deve ficar aquele banhado ali, gente. Botar um boeirinho ali. E tinha, né. Tiraram ali. Até que roubaram o banheiro. Roubaram aqui, ó. E... Devagarinho, torrou, pô. Agora ele fica cheirando o mijo daí, cachorro. Anda, véi. Ele cheira e dá uma mijada em cima. Ele é o dono daqui do lugar, né. Ele marca território. Ah, pessoal, isso aqui tá banhado, ó. Tu não tem que equilibrar aqui. Tu tem... Sabe que eu até comprei um pau de selfie. Antes eu fazia muito mais vídeo. Ruf era novo. Ia pra cá, com chuva aqui toda. Pra me firmar. Porque eu caí já de... E aí decaí de quatro. O banhado escorregou no barranque. A me foi, gente. A sorte que joguei aí, é... O celular e o guimbo pro lado, pra parte seca. Que não tinha perdido o equipamento. Lá, lá. Ele se agarrou. Coitado do Ruf. Não, eu tô devagarinho agora. Pelo saco. Se ele parar, eu paro. Daqui eu escuto o barulho do... Do bafo do Ruf. Bafo deu aí, hein, Ruf. Poxa. Seu bafo deu aí, hein. Tá feio o negócio. Tem que virar uns bambus que eu preciso lá pra minha... Aqui de bambu, eu sempre pego bambu aqui. Pra minha parreira. De maracujá e a de chuchu. E agora tá numa réplica. É muita, muita, muita bolo fecal. Ô merda de gado mesmo. Bolo fecal. Bolo fecal não é bosta de gado lá. No caminho. Foi por aqui que o boi tava deitado a gente aqui. Se eu não fosse o cachorro pular na minha frente, eu... Tinha muito bar em cima dele. O gado vem do meu aqui. Por isso tem esses bolos fecais. Que bolo, né? A bola é uma coisa boa. É bosta de vaca mesmo. Pois é, Ruf. Vem que nós já estamos chegando no banhadinho. Eu quero mostrar o banhadinho, ó. Tem um abobético que botou esse pauzinho aqui, atravessando aqui, ó. Esse... Um vivente, inteligente, ó. Olha, botou aqui no meio do... Ai, tem cacau, gente. O panhaço. Ó. Brincadeira de moleque, né? Levou, meu irmão. Seis horas, ó. Ó, levei duas horas a caminhada aí. Dois horas e um pouco. Aqui já tô chegando no banhadinho. Já tem, ó. Ah, o boeiro tem ainda, gente. O boeiro tem aqui, ó. Eita, o boeiro tem aqui, ó. O boeiro. O boeiro, né? Tem que ali, ele ficou... Cheio de terra ali, que desce do morro ali, ó. Se eles limpassem um pouquinho adiante até aqui, ó. A água ia embora, não ficava esse nojo aqui, ó. Tá vendo, ó. Ó, o boeiro vem. E aqui, opa. Ó, aqui tem que cuidar, porque isso aqui é um barro escuro. Ó, tudo água aqui, gente, ó. Ó. Ó, meu pé tá atolando aqui, gente, ó. Se tu pisar do lado, mas tu leva no tombo, como eu já levei em uma vez. Ó, o rofo. Agora aqui, aqui já dá pra pisar do lado. Aqui, ó. Ah. Puta, isso aqui era pra cuidar ali em cima, daí não vinha. Vamos, passa. Vamos ver, dá um passo atrás do outro, com dificuldade. Tá com dificuldade, não tem nada. Isso, vai. Ele vai dar pra uma banhada aí. Ah, agora, uma banhada. Um, um negócio de água. Tá, vou falar agora. Gente, agradeço a todos aí. Eu tô no eterno, saco. Ó, devagarito. Vai, vai. Não tem nem coragem, mas dá um passo. Vai dar pra cá. Porra, agora ele vai perceber na hora que eu vou passar. Isso, vai. Ó. Vou parar aqui na figueira. A figueira de raiz. No Amazonas. Ó. Figueirão, vem aqui, ó. A pessoa sobe por essas raízes dela aí, ó. Fagorizada, né? Olha aqui. Tudo assim, bate no chão, essas raízes, ó. Cria tudo filhote de figueira de novo, ó. Olha a coisa que tem filhote. Aquilo é filhote. Eu conheci só a primeira, ó. Filhote, lá diante. Olha os relaxados aqui. Lata de cerveja, garrafa, é plástica. Aquela ali é mais velha. Já secou o pau velha, né? Tá, gente? Eu vou ficar por aqui. Até abraço do Tonho Trilha. Assine, se inscreva no canal. É tudo de graça. Dê um like. Faça um comentário. Comente, fale mal, fale de bem, mas fale, doutor, Tonho Trilha. Até, gente. Abraço.